E aí pessoal, estou pedalando, espero que sim! Hoje eu estou aqui fazendo o meu treino sagrado do Rio Mosquito, meu cardio de todo dia. Aqui é especial demais né gente, acho que não tem cardio mais top que esse aqui no Rio Mosquito. E hoje realmente foi um cardio viu, nem o meu sensor do GP Sport funcionou. Estou quase terminando, mas queria mostrar umas coisas para vocês. Acabei de fazer o vale, acabei de fazer o vale. Está bem legal, está bem assim, bastante erosão, está bem top. Mas eu quero mostrar para vocês, não vou contar não. Quero que vocês acompanhem aí esse pedal, vou voltar aí ele. E de falar que deu umas engasgadas, deu umas engasgadas massa, deu umas natural né. Mas a gente não pode parar né moçada, desengasgada normal, engoliu fôlego, dá umas estouradas no coração. É bom demais moçada, bora! Volta aí, volta aí, quero registrar para vocês aí esse pedalzinho. Aqui ó, escutando murmurar da floresta aqui. Isso aqui dá uma paz né moçada, moçada, é bom demais isso aqui. Bem, vou terminar de subir aqui, Serra dos Índios, tá? A bike está aqui. Groovezinha, botei 27 hoje. Cara, quase morri. Vou mostrar para vocês o registro aí do meu pedal de hoje. Muito bom, gostoso. Terminei ainda não, tem que subir. Vou mostrar para vocês aqui. E aqui o riozinho mosquito. Rápido e lépido como sempre. Firme e forte, indo embora. Indo embora para hidratar outros mananciais por aí. Quero registrar para vocês um tipo de comportamento que a gente tem no pedal. Eu tenho, eventualmente, quando eu estou destreinado. Que é um tipo de quebrada. É uma quebrada. Mas é uma quebrada específica. E tem a ver com o batimento cardíaco. Mas antes, deixa eu voltar o pedal aqui. Que agora eu já subi o Morro dos Índios e estou vindo embora. Eu queria mostrar para vocês o antes. Os precedentes. Até a hora da martelada do tal, da quebrada. E quando aconteceu. E depois as consequências. Dentro desse pedalzinho do vale. Que é um pedal que ele exige que você tenha um giro mais alto. Porque você tem subida. Tem erosão. Então você tem que estar mais em cima. Mas girando mais. Uma cadência maior. E girando mais o coração. Olha aí. Eu vou comentar sobre esse tipo de quebrada. Engraçada. Claro. A gente com técnica. A gente consegue superá-la e terminar o pedal. Mas se você ficar ansioso. Nervoso. Pode prejudicar. Então tem que ter algumas medidas que a gente toma. E dentro dessas medidas. Nada de aumentar muita cadência. Melhor botar força do que cadência. Mas bora. Bora voltar aí para a gente discutir isso aí. Pessoal. Esse trecho aqui. É um dos que eu mais gosto. Vocês vão ver aqui. Sobe aqui ó. Pois ele desce aqui. Sobe. Se ele desce. Subiu. Aí ele desce. Aqui do lado tem uma mina Olha o jambo Esse jambo é bom Muito bom esse jambo Uma laminha Mas dá pra passar Montei esse aí Puxa, tem um jambo ali atrás Muito bom Bem pessoal, a porteira estava meio aberta Eu fechei Não gosto de deixar a porteira aberta de jeito nenhum Manda uma aguinha Olha as arara Arara Vermelha, azul Amarela Bem lá Não gosto de parar nessa porteira aqui Porque Tá sol, ó Abriu o tempo Groovezinho aí Guerreira com esse X aí Que tem tempo, tá? Tem tempo Só que esse quadro deu uma ruída nele Eu deixei ele cair Deu dois Deu dois Cortorinha ali E aqui Bem, subi né Subi ali Vem pessoal Subi agora o O famoso Morro do pneu furado Subi bem na mãe Na força das pernas Muita pedra aqui Muita pedra aqui Cardíaco Ele não está localizando Tirei para ficar mais perto aqui Procurando Não sei o que aconteceu Acabei de subir ali Confesso que eu tive que subir Um trechão a pé Muita pedra ali Então estava bem difícil De subir Então subi caminhando ali Barrinho aqui Estou querendo pegar a barra Mostrada Estou mesmo As minhas luvas brancas Do Michael Jackson Vamos olhar minhas luvinhas brancas Moçada Bora Bora Passado pouca bicicleta para cá Pouca mesmo Na verdade tem diminuído as bicicletas Diminuído muito A gente via muita Agora Vendo pouca Muita pedra O pneuzinho Cheio Você sabe como é que é Cachar a linha certa Se não cai É para ser um pedal rápido Mas nem sempre é rápido Ainda mais que esse Alguns pedais Dão uma Uma sofrida Olha só Estou no meio da subida dos índios Tem dia que Você bateu um giro mais alto Você pedalou mais forte Coração já Sobe muito Estoura Inacreditável E ele não tem mais o que fazer Só descer da bike Chorar Quem tem esse tipo de quebrada É um tipo de quebrada Muito específica É subir muito o batimento cardíaco Até o ponto de você ficar Bem sem ar Ficar assim Saturando muito Carbonizando muito E vindo pouco oxigênio É inacreditável Esse tipo de De quebrada Uma quebrada muito louca Terminando o Morro dos Índios Tentando manter Uma cadência bem baixa Para não aumentar o batimento Tá dando certo Estou zerando É um morro bem longo E bem íngreme Estou no finalzinho dele Quarenta e dois Subi na vovozinha Mas subi Tudo bem pessoal Vocês viram aí Que Na subida mais íngreme Com muita pedra Que tem que girar mais Para pegar embalo E pular o obstáculo Subiu muito giro E eu quebrei E aí fica de um jeito assim Fica sensível Qualquer outra quebrada Qualquer outra elevada de giro Que eu der Já Já Eu fico mal Né Desencapou o fio aí Não tem mais jeito Já demora muito tempo Para recuperar Aí eu tive que empurrar ali E depois Na subida dos Dos índios Eu decidi usar uma técnica Eu imprimi força No pedal Força Posição de força Para trás E E cadência Baixa Baixa Bem baixa Para isso Tem que pôr na vovozinha Né Para que você Mantenha esse equilíbrio aí E deu certo Subiu 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 No zíndios Todinho Não quebrei ali Na subida Vim embora Estou aqui até agora Então assim Engraçado né Cada dinâmica De cada pedal Né Por isso que a gente Tem que estar treinando Sempre Para Ter um volume De De cargo Né Mais Transpirei pra caramba Tirei bastante Pela coisa negativa Né Os Urubuzada Dá pega aqui Moçada Aí ó Os urubu Estão me esperando Para morrer não Né E aí pessoal É isso Chegando já No final do pedal Pedal vencido Obrigado 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 vocês Obrigado Sem louco Me acompanhar E bora terminar Se inscreva No No canal Comenta aí Que que vocês Sobre esse tipo De quebrada Bora Dan 號 Hightsele Keеня Amor Amor